O governo do presidente João Lourenço é mais ditador que o governo do presidente José Eduardo dos Santos. Há censura. Mas há também a autocensura. É só para vocês verem, né? Na área da cultura. Como é que eu fui reprimido no jornal nas edições de novembro. O movimento cívico Mudei Angola realizou esta quarta-feira, 15 de junho, aqui em Luanda. Mais um ciclo de diálogo sob o lema Diálogo por Jornalismo com Verdade, Imparcialidade e Independência em tempo de eleições que teve como preleitores o jornalista da Rádio Nacional de Angola, Francisco Pedro e o escritor José Luiz Mendonça, que, ao intervir, diz haver censura nos órgãos de comunicação social públicos. Agora, em vez das eleições, a repressão sobre os médias aumentou, mas já existia. Porque eu, quando era diretor do Jornal Cultura, e no tempo do José Eduardo, houve o lançamento de um livro na chá de Caxim, e eu fui lá cobrir. E quem apresentou o livro foi o Filomeno Vieira Lopes, sobre a história do nacionalismo angolano. Como o Filomeno Vieira Lopes é que apresentou, eu peguei na dissertação dele e pus no jornal. O Arthur Queiroz estava lá no jornal, como um bufo, foi me chamar, e como se eu fosse humilde qualquer, até fiquei muito zangado com ele, com uma voz autoritária, dizer, então você vai meter o Filomeno Vieira Lopes no jornal? Disse, mas o que é que tem de ser um artigo de cultura? O homem falou sobre cultura. Não podes meter este homem aqui, não sei o quê. Quase que é uma expulsão do jornal. É só para vocês verem, né? Na área da cultura, como é que eu fui reprimido no jornal nas edições de novembro. Eu, a partir de janeiro, deixei de escrever, porque as minhas crónicas, que era café com letras. Porque simplesmente fui censurado. A crónica nunca mais saía. Mandava uma crónica, mas depois não te dizem nada. Mantém-te no silêncio. No entender do jornalista Francisco Pedro, os profissionais da comunicação social desempenham um papel importante para a educação cívica das eleições gerais. Os jornalistas, no meu modesto entender, são o gigante do veículo da educação cívica eleitoral. Temos as pessoas que vão trabalhar nesse domínio, com a cartilha, dar a conhecer, como votar, onde votar, ensinar a todo mundo. Mas a comunicação social, pela força que tem e pela abrangência que pode atingir, não apenas dentro do país e agora no exterior, 12 países onde comunidades angolanas vão poder votar, eu entendo que a comunicação social e os jornalistas em particular devem se colocar neste lugar de gigantes da educação cívica. e depois para o arresto, em função da sua atividade profissional, serem naturalmente estes profissionais com equilíbrio, equidistância, com rigor e buscando o contraditório. Porque ele vai fazer com que o nosso trabalho também seja, do ponto de vista criterioso, um trabalho imparcial. Para o jornalista e diretor do jornal ORAG, Escrivão José, a liberdade da imprensa no país, não conheceu melhor os caminhos, dizendo mesmo que piorou com a governação do presidente João Lourenço. De lá para cá quase que nada mudou e só piorou ainda com o governo do presidente João Lourenço. E eu sinto que o governo do presidente João Lourenço é mais ditador que o governo do presidente José Eduardo dos Santos. Por quê? Vou dar um exemplo. De 2008 a 2017, existiam vários jornais privados a saírem. A imprimir o jornal físico. Hoje vamos à rua, quantos jornais saem? E quem patrocina esses jornais? O Jornal da Angola, eu não me lembro quando é que eu comprei mais o Jornal da Angola. Talvez a única coisa que eu vejo lá, que é verdade, é a data, a cronologia dos mortos. Mas não vejo aquilo, não vejo. É uma total desinformação. Já o político Nelson Bonavena não afasta a possibilidade de haver autocensura no seio dos jornalistas que considera ser mais grave. Há censura, mas há também a autocensura. Jornalistas são condicionados de tal maneira que se autocensuram. Também por quê? Porque gostam de ver o seu trabalho realizado. Mas já sabem que se abordarem um tema de uma determinada maneira, ou se abordarem um determinado tema, não vai passar. E ninguém quer viver frustrado a ver sempre as suas peças serem cortadas. Também, nesse sentido, são disciplinados e há autocensura. E eu falo disto porque nós fizemos, na Universidade Católica, um estudo sobre a comunicação social. E andamos a entrevistar muitos jornalistas e chegamos à conclusão que, a uma determinada altura, o mais grave nem é já a censura. É mesmo a própria autocensura. Porque o regime já plantou um polícia dentro do jornalista. E essa polícia que está dentro do jornalista é que o faz comportar-se de uma determinada maneira. Refira-se que as eleições gerais foram convocadas recentemente pelo Presidente da República, João Lourenço, depois de ouvir o Conselho da República, estão marcadas para o dia 24 de agosto deste ano.